Olá pessoal, tudo bem? Antes que o ano terminasse, eu queria muito vir aqui com esse vídeo porque eu quero dividir com vocês duas coisas. A primeira é o meu caderninho de metas. Esse ano eu quero fazer um caderninho para escrever todas as minhas metas, todos os meus sonhos, porque eu vi que quando a gente escreve as coisas, a probabilidade de concretizar é bem maior, gente. Então esse ano com certeza eu quero fazer o meu caderninho de metas e eu queria compartilhar com vocês para servir de inspiração, de estímulo, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês. Vocês podem usar qualquer caderno, qualquer folha de papel. Eu escolhi esse bloquinho de notas aqui pelo tamanho, porque eu achei assim mais prático ser pequeno, sabe? Então eu comprei esse aqui há bastante tempo e eu resolvi usar. Aí nele eu coloquei assim, na primeira folha eu coloquei metas de 2016, aí eu vou meio que dividir por categorias. Aqui eu coloquei metas pessoais e coloquei metas profissionais. Isso vai da sua vontade, tá? Você pode dividir assim ou não. Eu escrevi tudo bonitinho que também vale a pena do mesmo jeito. Eu também escrevi uma categoria para os sonhos. Aqui eu vou colocar coisas que eu gostaria que se realizasse, mas se não realizar eu não vou ficar chateada. Mas é sempre muito legal a gente escrever até os sonhos da gente, né? Para tudo tornar realidade. Uma coisa bem legal também a ser lembrada é que você não precisa ser muito exigente com você mesma, sabe? Você também tem que levar em consideração para não colocar uma coisa assim, sabe, muito longe. Porque se você não conseguir atingir essa meta, você não vai ficar assim, decepcionada com você mesmo. Mas já foi provado que quando a gente escreve as coisas, elas tendem a se realizar com mais frequência. Então vamos lá escrever tudo que a gente quer. Eu escrevo do lado aqui, você escreve do lado aí e depois a gente conta umas para as outras, viu? Se deu certo, se não deu, mas vamos lá. E eu toço para você, vocês tocem para mim, tá bom? A segunda coisa é um desafio convite. Eu vou desafiar vocês, mas principalmente eu vou me desafiar a guardar dinheiro o ano inteiro. Tem dois sistemas que eu vou utilizar e eu vou explicar para vocês. Eu gostaria muito que vocês participassem comigo. Porque fazer as coisas sozinha não tem graça não, né? Então eu vou intimar vocês para participar comigo, eu cobro de vocês e vocês cobram de mim, tá bom? O sistema é o seguinte, nós iremos guardar dinheiro por semana. O ano tem 52 semanas e nós iremos guardar R$1,00 por semana e sempre acrescentando R$1,00 na semana consecutiva. Olha, eu fiz esse cofrinho aqui usando um vidro de Nescafé. Então você não precisa gastar dinheiro para você fazer o seu cofrinho, tá bom? Aí eu coloquei essa etiqueta aqui porque esse é o potinho que eu vou usar para o sistema de 52 semanas. Então são 52 semanas, R$1,00 ou R$1,00 por semana e a cada semana a gente vai acrescentando R$1,00 ou R$1,00 a mais. Eu achei essa tabela aqui na internet, eu achei super legal porque aqui tem todos os valores que você vai ter que depositar, o saldo e também você vai poder marcar se você depositou ou não. Eu achei super legal, eu vou deixar aqui abaixo o link para vocês, mas se vocês pesquisarem também, vocês vão achar um monte de tabela dessa. Eu gostei bastante dessa aqui, eu quero ver até se eu diminuo ela para colocar dentro do meu cofrezinho. No final das 52 semanas, nós teremos um total de R$1,378 dólares, euros ou reais. Eu quero muito colocar em prática esse hábito de juntar mais dinheiro e nada melhor do que um desafio, vocês não acham? Vai ser um desafio de colocar o dinheiro no potinho e outro desafio de não tirar o dinheiro do potinho, hein? Eu fiz esse outro potinho aqui, é o mesmo sistema, tá? Só que esse aqui são em 26 semanas e aqui eu vou juntar 5 euros por semana, tá? E sempre acrescentando 5 euros na semana seguinte. Eu também achei essa tabelinha aqui super legal na internet, também vou deixar o link aqui abaixo caso vocês também queiram imprimir. Essa aqui eu já consegui imprimir no tamanho legal. E o legal dela aqui também é que você consegue ver o tanto que você já depositou e o total, que o total vai ser de 1.755, no meu caso, euros, que eu vou conseguir juntar em 26 semanas. É um valor super legal, né? Vou explicar rapidinho de novo como é que é o sistema. Então, nós vamos começar da semana número 1, no começo do ano, tá? Então, nós vamos depositar 1 real no nosso potinho aqui de 52 semanas. E na semana número 2, nós depositaremos 2 reais. Teremos o saldo de 3 reais, né? Então, isso consequentemente, sempre a semana seguinte a gente acrescenta 1 real. Aí, nós chegaremos no valor que eu falei. E se por acaso você tiver alguma dúvida, me deixa aqui abaixo que eu terei um prazer de explicar pra você de novo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Vai ser um desafio pra mim também. Mas é isso, estamos juntas, né? Eu achei uma ótima ideia de fazer os potinhos e ir juntando por semana, porque aí você não sente muito, tá? Mas lembrando que você também pode adaptar a sua vontade, tá? Você pode fazer por mês, você pode alterar o valor. Isso fica a seu critério. Aí, no final do ano, nós teremos uma quantia bem legal pra fazer alguma coisa que a gente queira, né? Uma viagem ou comprar alguma coisa que você queira há bastante tempo e ainda não comprou. Eu acho que quando a gente chegar ao final, né? Que a gente vê aquele dinheiro lá guardado, vai dar uma satisfação muito legal, né? Que você, poxa vida, foi lá toda semana ou todo mês, juntou seu dinheirinho. Então, dá uma sensação bem legal que você cumpriu alguma coisa, né? Pelo menos eu acho que vai ser essa a minha sensação. Gente, então é isso. Eu aqui com os meus potinhos e você aí do outro lado com os seus potinhos, tá bom? E com o caderninho também, não se esqueçam. Eu espero muito que vocês embarquem nessa jornada comigo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!